Já deixo de cara aqui os dois links de onde eu tirei esse material para trazer essa sacada para vocês, tá? Tem tanto o link do GitHub que contém vários exemplos, eu já deixei o link aqui no exemplo para você pesquisar e também trouxe aqui o próprio site, tá bom? Trouxe aqui a parte inicial onde você vai conhecer o pacote, beleza? Galera, como é que instala pacote aqui? É simples, né galera? Pip install, né? Então, usa o pip install com exclamação aqui se você estiver no Collab, né? Então, estamos aqui no Google Collab, eu vou simplesmente mandar executar aqui e ele vai instalar, você vai ver que ele é um framework praticamente, é um pacote que tem muitas funcionalidades e que inclusive ele utiliza ali o Flask, não sei se você está enxergando aqui, o Flask está aqui, ele roda por sobre o Flask que é o framework de deploy na web, beleza? Então, instalamos aqui o nosso Gradual e agora a gente vai conhecer algumas funcionalidades bem rápidas, bem intuitivas para você mostrar aí o resultado da sua aplicação, da sua funcionalidade de machine learning, tá bom? Eduardo, mas você não disse que isso aqui é para principiante? Exatamente, eu quero te mostrar uma ferramenta na qual quando você chegar no nível de construir uma aplicação como a gente vai fazer aqui hoje, você já tem uma forma de implementar e mostrar isso sem ter conhecimento HTML, sem ter conhecimento CSS, sem precisar ficar conhecendo aquelas linguagens de programação para subir aí uma aplicação de machine learning, por exemplo, tá bom? Então aqui o que você vai saber é uma forma de mostrar, minha preocupação agora é a forma de mostrar, tá bom? Você vai chegar no nível então em que você vai construir a máquina preditiva, beleza? Mas, ainda se você quiser aprender essa parada a partir de agora, é como se você já estivesse aprendendo a implementar uma máquina preditiva sem sequer saber construir a máquina preditiva, por quê? Porque, cara, é muito simples e você já vai conhecer, beleza? Vamos embora, olha só que interessante, a gente vai importar o pacotinho, a gente vai entender a funcionalidade agora eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para você meio dia aqui, ó eu importei o grade lá, vou dar o nome dele de GR, tá bom? Aqui, galera, a gente vai criar uma função para mostrar a interface O que é mostrar a interface, Eduardo? Esse exemplo de função aqui, ó, eu vou rodar para você ver o que ele faz e aí depois você faz as suas adaptações, tá bom? Você executa e olha só que interessante, ele cria para você uma interface de conexão na web ele deixa aqui o link, ó, aqui está o link onde você pode clicar, compartilhar está hospedado na web, vai ficar aqui, ó, vai expirar em 24 horas, é óbvio então isso aqui é para quando você estiver aí nessa fase aí de produção, de mostrar, de preparação de mostrar o resultado do seu trabalho mas aqui, o que ele criou? Olha só, ele criou uma caixinha onde você faz uma comunicação como se fosse um chatbot, pensa no chatbot aí, tá bom? Vou colocar aqui, ó, fala cientista, opa, deixa eu diminuir aqui, né? Fala cientista de dados, aí, o que ele vai acontecer aqui? Nessa função ele vai juntar o seu nome e aí eu vou colocar aqui, um beleza com você uma forma de se comunicar, tá bom? Então, beleza, eu vou clicar aqui no site, só para a gente visualizar fora do script só para você ver o que vai acontecer eu vou rodar de novo aqui, simplesmente isso é uma função, tá pronta quero que você configure essa função para ela fazer essa parada aqui, tá bom? Então, por exemplo, nome, Eduardo, então eu vou entrar lá no chatbotzinho, ó, meu nome é Eduardo vou submeter, ele vai falar, opa, fala Eduardo, beleza com você? Então, essa é uma das formas de você criar uma aplicação com o Gradio interessante, né? Com o Gradio, né? Eu não sei como é que a galera está soletrando essa parada aí mas é para mim é o Gradio aqui, tá bom? Beleza? Aqui você pode ainda dar um print, né? Se você quiser dar um screenshot aqui para mandar uma figura se a pessoa não tiver com acesso à internet você manda lá a figura para a pessoa que é um exemplo, né? Para compor documentação também, a gente sabe que isso é muito necessário, beleza? Então, esse aqui é um exemplo simples o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando no Gradio ele cria algumas interfaces, né? Então, você está vendo aqui que ele puxou da função Gradio do pacote Gradio a função interface e essa interface, ela vai mostrar ali a entrada e a entrada aqui é o texto que a gente colocou aqui a função, eu dei esse nome de grid aqui poderia colocar macro, poderia colocar qualquer coisa mas está aqui a função e o output vai ser exatamente a saída do texto completo, beleza? Galera, isso aqui é bem simples tá bom ainda? Se você estiver começando agora, pense aí que tem uma funcionalidade que você pode rodar aqui no Collab hospedar na web e criar uma aplicação como se fosse um micro chatbot, vai? Beleza? Tá bom? Então, esse é o exemplo simples que eu queria trazer para você para que você possa compartilhar já aí uma das aplicações que você constrói e engraçado, se você usar o Google eu gosto muito de usar o Google ele ainda faz a tradução para você do seu sistema, né? Então, olha só, está aqui o nome é claro que algumas coisas não ficam legais, né? está aqui, claro, mas enfim enviar, captura de tela beleza? Tranquilão? Beleza! Que massa! Estamos prontos para viajar agora no Gradio, tá bom? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto